Senhor Presidente, senhores vereadores, imprensa, escrita, falada e nossos amigos internautas, um boa noite. Já que vamos saudar nossos colegas aqui, tem o Ademir dos Santos também que foi vereador, o Mário Patrúnio e também o senhor Belena. Sejam todos bem-vindos. Quero hoje aqui, senhor presidente, fazer um agradecimento especial e tirar o primeiro peso das costas, diria assim. Em nome da nova diretoria do nosso querido Iguaçu, eu e o Rático que fazemos parte do Conselho Fiscal, aconteceu no último sábado na Cantina Fornello um jantar em comemoração aos 43 anos do Iguaçu. Digo isso porque o Iguaçu é incógnita, não sabíamos nem se conseguiríamos vender os cartões e conseguimos vender quase 250 cartões. Agradecer a maioria dos vereadores que tiveram presentes aqui, acreditando no trabalho dessa nova diretoria. Mas ia especial agradecer a imprensa da nossa cidade, a imprensa escrita, falada e televisionada que abraçou novamente o Iguaçu e esperamos quando acontecer o dito julgamento na CBF, o qual realizamos esse jantar para arrecadar fundos para pagar as questões judiciais, possamos realmente o ano que vem ter o Iguaçu na terceira divisão e realizar o sonho de todos os torcedores da volta do Iguaçu. Já disse aqui nessa Câmara Municipal de Leis que infelizmente foi brincado de fazer futebol em União da Vitória, foi abandonado em Iguaçu, a Mercê e a Federação Paranaense julgou como queria julgar do jeito que queria. Hoje estamos correndo atrás e vamos correr atrás porque o Iguaçu faz parte dessa comunidade. Tendo todos os jantares que haviam em União da Vitória, conseguiu vender quase 250 cartões, não é para qualquer um, ao valor de 30 reais. Também deixar aqui bem claro que essa questão do valor dos 30 reais não era todo para o Iguaçu, eram 10 reais para o Iguaçu e 20 reais para a cantina Fornello. Então, porque senão de repente a gente ia vender cartão e o pessoal dizia nós que vamos fazer com 30 reais, mas não é? A pessoa lá tem o custo dela. E nós não teríamos condições de contratar cozinheiras e fazer um jantar. Vamos deixar tudo isso bem as claras. Muito bem falado também que pelo nosso vereador Carlos Romeu Bueno deve de estar acontecendo agora nos próximos dias, senhor presidente, acho que está aqui o Teó Fernando, deve de haver abertura da licitação para a compra de um ônibus, dinheiro economizado para essa Câmara de Vereadores e outro saldo desse dinheiro está sendo investido na saúde em convênio com os dois hospitais. Da minha parte seria isso, senhor presidente. Boa noite. Boa noite.